Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, como vocês sabem, a gente está agora atuando em Gramado, na Serra Gaúcha. E hoje eu quero passar uma oportunidade para você, investidor. Você que é um cara inteligente, que gosta de ganhar dinheiro com imóveis. Nós temos algumas oportunidades, preços e condições especiais aqui no condado de Alphaville. Alphaville já é um nome clássico e conhecido no Brasil inteiro. E aqui não seria diferente, gente, eu estou no lounge aqui, dá uma olhada à vista que a gente tem aqui atrás de mim. Olha só, eu quero te convidar a conhecer uma oportunidade que a gente tem aqui. Na verdade são duas oportunidades, tanto preço e condições facilitadas de pagamento. Se você gostar, chame o corretor logo que vai vender rápido. Vem comigo conhecer essas belas opções que nós aqui da Serra separamos para você. Vamos lá! Música 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 Fala gente, olha só a oportunidade, acabou de chegar no seu feed, apartamento de luxo, gramado na Serra Gaúcha, 55 metros de área privativa, 84 de área total com box, condomínio condado de Alphaville. Isso mesmo, Alphaville, meu caro, isso mesmo, Alphaville, meu caro, e o que que é melhor? O que que é uma oportunidade? Apenas 178 mil de entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Você compra esse lindo apartamento em Gramado, na Serra Gaúcha, olha o tamanho do living dele, gente, é o tamanho de um apartamento de 2 quartos de qualquer capital, tranquilamente. Aqui a cozinha dele, gente, ó, cozinha com churrasqueira, área de serviço aqui no cantinho do lado para botar a máquina de lavar, oportunidade única, 60 meses para pagar e olha só, gente, olha a vista que você tem. Aqui no apartamento, essa cara integrada, olha que vista linda, mas é que não é sensacional, gente. Oportunidade batendo aí, ó, na sua televisão, no seu telefone, no seu smartphone, chama agora mesmo o corretor que vai vender última unidade com condição especial ainda, apenas 595 mil reais, gente. Tem preço, tem condição, tem luxo, tem requinte, é Gramado, aqui o banheiro social, gente, e aqui o dormitório bem grande, ó, olha só, lindo, maravilhoso. Já vem com lareira e você sabia, olha só que interessante, você sabia que você pode usar toda a infraestrutura do condomínio Alphaville? Condomínio Alphaville, para quem não conhece, aqui em Gramado, é o condomínio mais luxuoso de casas. Gente, pessoas, celebridades famosas, empresários de alto renome na sociedade gaúcha moram nesse condomínio e você pode usar piscina térmica, salão de festa, academia, sala de jogos, 18 mil metros quadrados de natureza no condomínio fechado com total segurança para você e sua família. E sem falar que esse apartamento você pode estar alugando ele pelo ANB, você pode fazer uma renda de aproximadamente 7 mil reais por mês, alugando por temporada. Gostou da ideia? Gostou da bela opção? Oportunidade. É algo que vem e passa. Não deixe passar mais uma oportunidade, chame logo agora um dos nossos corretores e vem buscar a chave do seu apartamento. Estamos aguardando. Tchau, gente. Até mais.